Olá pessoal, e bem-vindos a mais vídeos de Beyblade. Hoje, estamos com mais um vídeo da série de sua batalha Beyblade, com os B's Big Bang Pegasus e Flame Libra. Então, vamos à batalha. Um, dois, um, let it rip! Primeiro ponto, Vibra, Flame Libra. Três, dois, um, let it rip! Vencedor é Flame Libra por 2 a 0. Agora, teremos a mesma batalha, só que na arena de ataque. Então, vamos à batalha. Três, dois, um, let it rip! Primeiro ponto, Vibra, Flame Libra. Três, dois, um, let it rip! Três, dois, um, let it rip! Slim Libra, por 2 a 0. Então é isso pessoal, o vídeo vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de favoritar, compartilhar, mandar seus comentários. Clique em gostei. Mas se você não gostou, clique por que, para a gente melhorar cada vez mais. Então é isso, tchau. E é a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri